Música Aqui estamos para a conversa com o meu povo Graça especial que Deus nos concede Quando estamos juntos Para acolher As perguntas, as sugestões Do povo de Deus Amanhã nós Celebramos o terceiro domingo do advento Chamado de domingo da Alegria Neste meio do advento Já olhando Para bem próximos do Natal Nós queremos Fazer festa com o dom da alegria A alegria está na lista Dos frutos do Espírito Santo No capítulo 5 Da carta de São Paulo aos Gálatas A alegria é anunciada Quando se fala Do nascimento de Jesus 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 exultou de alegria No Espírito Santo Sua mãe a Virgem Maria Cantou Fez festa no Magnificat Exultando de alegria Em Deus Que é Salvador Por isso a primeira coisa Que quero fazer com você Nessa conversa com o meu povo E é o texto que Neste final de semana É publicado também Na voz de Nazaré E em vários jornais da cidade Eu quero Com você Conversar com o nosso Senhor No momento de oração Eu quis chamar de Hino A alegria Ó Deus de bondade Somos povo peregrino Cantantes pelas estradas do mundo Semeadores da alegria Salmodeando ao som dos rastros de Deus Conduzidos por profetas e apóstolos Olhando para a frente E para o alto Nossa prosa se torna poesia Tuas palavras se tornam canto Arritmar nossos passos Esperamos fervorosos o Natal do Senhor Que cheguemos às alegrias da salvação E as celebremos com intenso júbilo Na solene liturgia Clamamos por tua vinda Ó Cristo ungido do Pai Conduzido pelo Espírito Os humildes sonham alto com a boa nova Cura nossos corações doloridos Vem anunciar a redenção aos cativos Aos prisioneiros a liberdade Vem consolar os aflitos Os tempos que vivemos Sejam transformados Em ano de graça Da tua parte Ó Senhor Deixa-nos aproximarmos de Ti Com o mesmo vigor e a humildade De João Batista o precursor Alarga as estreitas passagens de nossos corações Escancar as portas Escancar as portas Para entrarmos na casa de teu coração Em Belém de Judá Na Páscoa Na igreja No paraíso Ainda que frágeis Queremos desamarrar as correias de tuas sandálias Queremos entrar na gruta Queremos conviver em Nazaré Queremos seguir-te pelas estradas Como discípulos encantados com tuas palavras Queremos o cenáculo da Eucaristia E do Pentecostes Envolve-nos Senhor com o manto da justiça Veste-nos com as vestes da salvação Transforma em festa nossas vidas Acende o sorriso Nos lábios de todos Cantem de alegria as crianças e os jovens Rejubilem-se as famílias Antecipa nas festas de fim de ano As alegrias duradouras Para que germine a justiça Abra-se a terra E brote o Salvador Venha a tua glória E a vida para todos Olha Senhor para a nossa pequenez Pequenez que exulta em ti Pelas grandes obras que realizas na igreja E em nossa vida Buscamos o segredo da alegria Que está nos lábios de Nossa Senhora Revela-nos o jeito novo para glorificar-te Senhor Salvador Entrevemos os detalhes do segredo Com Maria Agradecemos Senhor por todos os bens que recebemos Nada de ingratidão habite em nós Dar-nos o olhar do sadio e otimismo da fé E com ele a capacidade para perdoar E com ele a capacidade para perdoar Superar ressentimentos Começar de novo Lavar nossos olhos Com a água da vida Damos graças a ti E ao Pai Eterno Na força do Espírito Santo Porque estás perto de nós E também com os nossos gestos Muitos pobres foram saciados Quando Nossa Belém Se faz Casa do Pão Vimos um mundo diferente Que é possível Acontecer Onde alguém deu o primeiro passo para servir E servir É alegria Somos felizes porque aprendemos a rezar A alegria veio silenciosa Discreta Mas poderosa e verdadeira Lá dentro Todas as vezes que acolhemos o sopro do Espírito Que nos faz chamar-te Senhor E dizer Pai ao teu Pai que é Pai Nosso Dissipou-se a tristeza Quando a oração nos fez buscar a vontade do Pai Ou nos fez santificar o seu nome Reconhecer e edificar o Reino A alegria chegou Quando aprendemos a distinguir as coisas Escolhendo o bem e afastando-nos do mal Obrigado Pelas pessoas que nos ajudaram A acolher as inspirações do Espírito Santo Sem apagar a chama por ele acesa Obrigado pela alegria que é fruto do Espírito em nós Foi muito bom afastar-nos do mal Receber o sacramento do perdão Abandonar todos os sentimentos que nos afastam de Ti Senhor Jesus Do que és a alegria Que todo o nosso ser Espírito Alma e corpo Todo o nosso ser seja conservado Irrepreensível Para a Tua vinda Amém Caríssimo irmão Caríssima irmã Nós temos Uma palavra muito bonita e forte Para este final de semana Hoje e amanhã Logo depois da guerra Da segunda guerra mundial Vários países da América Latina Dentre eles o Brasil Dioceses Organizaram Uma grande coleta Para ajudar os alemães Eles mudaram de vida Tornaram-se Um país super desenvolvido Alguns anos mais tarde Criaram duas instituições Uma se chama Adveniat Para ajudar Nas tarefas pastorais da igreja Especialmente da América Latina E uma outra se chama Miserior Para cuidar das questões sociais A igreja no Brasil Aprendeu também a lição Com estes irmãos alemães E já de alguns anos No terceiro domingo Do advento Como todos sabem Porque nas paróquias Foram distribuídos estes envelopes Na nossa campanha Para a evangelização Onde queremos chegar? Que todas as atividades De igreja Sejam mantidas Através Da participação Dos fiéis da igreja Através do dízimo Das coletas E este trabalho Que se faz no tempo Do advento É um processo educativo Formativo Amanhã Você vai levar Aquele envelope Aquele envelope Que foi distribuído Na igreja Ou será distribuído Você tem que procurar Esse envelope Porque ele se destina A esta coleta Da evangelização Uma parte Fica para a diocese Outra parte É destinada A manter As estruturas Da conferência Da conferência Nacional Dos bispos De igreja De igreja Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Com várias perguntas Que nos foram enviadas Para o programa Conversa com o meu povo Estamos juntos Aprendemos juntos A viver a vida Da igreja A ser igreja Queremos crescer Na nossa consciência De participação De vida de igreja Como você sabe Estamos recebendo As perguntas Observações Que as pessoas Nos mandam Alguns mandam Por e-mail Outros Mandam as perguntas Porque as nossas equipes Estão Nas igrejas E gravam Como agora mesmo As perguntas Que ouviremos Mas há uma outra Possibilidade Você pode entrar No portal Da fundação Nazaré de comunicação Quando você Entrar no portal Você vai encontrar Do lado direito Tem uma indicação Para você Enviar O seu vídeo Você pode fazer isso Com o computador Com o telefone celular Através das coisas De máquina fotográfica Todas essas coisas Que você sabe Pode gravar Um pequeno vídeo E aí você pode enviar Para nós Você manda a pergunta Como essas pessoas Que estão gravando Nos vários locais Para mandar As perguntas Para cá E aí Nós podemos Também Através Desses Pequenos vídeos Com as perguntas Que você manda Trazer para cá Colocar a sua imagem A sua voz A sua participação E aí você Ajudará A motivar Esta pergunta Do pastor Visível Da igreja Na Arquidiocese De Belém Com você E com a sua família Mas vamos A algumas perguntas A primeira é de Ana Melissa Com muita alegria Vamos ouvi-la Dom Humberto Como venceu O desafio De evangelizar Na Amazônia? Obrigado Ana Melissa Pela sua observação Amazônia É uma realidade Complexa Estamos mergulhados Nesta realidade Deus me deu a graça De fazer um caminho Eu trabalhava em Brasília Primeiro sou originário De Minas Como bispo auxiliar Em Brasília Depois quase 14 anos Em Palmas E sou hoje Acebispo de Belém do Pará Aqui Neste coração Da evangelização Da vida da Amazônia No ano 2016 Comemoraremos Os 400 anos Da cidade de Belém E do início Da evangelização Da Amazônia Eu tenho lido Textos que contam A história Da cidade de Belém E é curioso Que em todas as etapas Da história Dessa cidade Desde o início Não faltou A presença Da igreja Nós temos Uma grande sensibilidade Religiosa A piedade popular Presente no nosso povo Foi fruto De uma presença Assídua da igreja Temos as construções Das igrejas Temos o clero Que foi formado Portanto Nós temos Esse privilégio Sendo da arquidiocese de Belém Mas sabemos Da imensidão Que é Esta nossa Amazônia O desafio De evangelizar Começa Em cada um De nós Somos chamados A evangelizar Nossa palavra Nosso testemunho Nosso exemplo E nós temos Que preparar Pessoas Nosso caso Na arquidiocese de Belém O projeto Igreja de Belém Em missão Criação de paróquias Os meios De comunicação Nós estamos Respondendo A esse desafio E temos Uma presença Preciosa Importante De evangelização Em toda A nossa Amazônia Pergunta agora Vem de Benedita Monge Dom Alberto O senhor É orientador Da renovação Carismática Católica No Brasil Como o senhor Vê a RCC E a sua atuação Na pastoral De conjunto Da arquidiocese Eu tenho Uma visão Muito positiva Da renovação Carismática Católica Por nomeação Da CNBB Eu sou O bispo Assistente Da renovação Carismática Católica E do seu Conselho Para todo Do Brasil Tenho orientado Conversado Acompanhado As reuniões Do conselho Os congressos Da renovação Carismática E devo fazê-lo Em nome Da conferência Nacional Dos bispos Do Brasil Quando eu Vejo um grupo De oração Quando vejo Pessoas que Participam Da renovação Eu acho Que a primeira Coisa É que essas Pessoas Participam De um movimento De igreja Reconhecido Válido E importante Guardem Bem isso Aqui Renovação Carismática Católica Que não Se confunde Com alguns Grupos Complicados Por aí Que usam Tanto o nome Carismático Como o nome Católico De uma forma Inadequada Que serve Para enganar Os outros Não Renovação Carismática Católica É um movimento Legítimo Reconhecido Pela igreja Pelo Papa Pelos bispos E que Precisa Ter o devido Espaço Em todas As nossas Paróquias Quando eu Converso Com o pessoal Da renovação Eu percebo Que Uma pessoa Está num grupo De oração Depois de algum Tempo Ela começa A ajudar Também Num curso Bíblico De repente Ela é catequista É ministro Da comunhão É ministro Da palavra Todo o movimento De igreja Renovação E todos Os outros Devem ser Movimentos Que formam Leigos E leigas Conscientes Na participação Interna Na vida Da igreja E também Na presença Especialmente No campo Da profissão Na presença Do leigo Cristão No meio Do mundo É assim Que eu vejo A importância Da renovação Carismática Católica E a válida Presença De seus membros Nas pastorais E outros Movimentos De vida De igreja Carla Albim Nos faz A pergunta Seguinte Como o senhor Está vendo A atuação Do projeto Belém Missão Com muito Otimismo Carla Nós Temos A formação Que se realiza Na arquidiocese A coordenação É do nosso Querido Mons. Ocide Que organiza Essas Essas reuniões Esses encontros Retiros Várias paróquias Estão fazendo Seus retiros De formação De missionários Nós teremos A realização Dessas Missões Nas diversas Paróquias Que vão escolher Uma área Para começar A atividade Missionária Temos um tempo Temos um tempo Grande de formação De propósito Mas o que eu vejo É que toda A organização Da presença Da igreja Está bebendo Vamos dizer assim Desse Néctar Chamado Igreja Igreja de Belém Em Missão Todos os grupos As pastorais Os movimentos Os serviços Estão adquirindo Alma nova Para trabalharem No projeto Igreja de Belém Em Missão Eu vejo Com otimismo Com muita animação E agora A pergunta Vem de Marco Antônio Vamos ouvir O que ele tem A perguntar Dom Alberto Como orientador Espiritual Das novas Comunidades Eu gostaria De saber Como o senhor Vê A caminhada Dessas novas Comunidades Na nossa Arquidiocese Marco Antônio Você faz Uma pergunta E você Apresentou Esta pergunta Quando estava Num encontro Promovido Pela comunidade Querigma É uma Das comunidades Nascidas Na nossa Arquidiocese Nós temos Comunidades Que já vieram Para Belém Vindas de outros lugares Temos comunidades Nascidas aqui Eu penso que As comunidades Elas são Uma inspiração Muito importante Eu tenho comunidades Contato com comunidades Do mundo inteiro Porque em nome Da Santa Sé Eu sou O bispo assistente Das comunidades Nascidas Na renovação Carismática Católica Para o mundo todo E é com muita Alegria Que eu já vi Em vários países Em vários ambientes Como essas comunidades Se tornam Uma grande Força De evangelização E aqui Não é diferente Ao contrário Essas comunidades Estão presentes Atuantes Ajudando nas paróquias Ajudando nos grandes Eventos de igreja E elas Realmente São Uma grande Inspiração Que vem Do próprio Espírito Santo Para que a igreja Continue a evangelizar Agora a pergunta É de Márcia Távora Dom Alberto Existe algum Projeto de mudança Na grade de programação Da TV Nazaré Para o ano Que vem? Márcia Nós Não é que Pensamos as coisas Só porque Passou o ano Até o contrário Nós podemos Mudar alguma coisa Na grade de programação Quando se torna necessário Tem muitos sonhos Nossos que estão Sendo acalentados Você sabe que Para trabalhar Com televisão Nós precisamos Também de recursos E nós temos Feito assim Agora A grande preocupação Era exatamente Essa digitalização Até pelas exigências Legais Nós queremos Aperfeiçoar Cada vez mais A programação E até aproveito Para dar uma sugestão Pessoas que tenham Ideias Como Márcia Como outras pessoas Que tenham Ideias diferentes A respeito De coisas Que possamos fazer Em nossa programação De televisão De rádio Em nosso jornal Em nosso portal Que essas pessoas Mandem para nós As ideias Se você Entra Em nosso Endereço Fundação Nazaré www.fundacionazaré.com.br Então você pode Entrar em contato Conosco E saber Aquilo que está acontecendo Mas Nós queremos sim A sua participação As suas ideias E assim nós queremos Aperfeiçoar cada vez mais A nossa grade de programação Poliana Lima Apresenta a próxima pergunta Dom Alberto Existe uma organização Para movimentar A juventude A ir para a jornada Mundial No Rio Em 2013 Poliana O pessoal está correndo Mais do que se pode pensar Há paróquias aqui Que já estão Com as suas delegações Organizadas Nós temos gente Que já está pagando Prestação Contando a viagem E a possível taxa De estadia Lá para A jornada mundial Da juventude No Rio de Janeiro Quem está encarregado Na nossa arquidiocese É o Padre Rangel Que ficou encarregado Do setor juventude E nesses dias Ele foi a Brasília Numa reunião De representantes Do Brasil inteiro Para Trazer também As Novas orientações Sobre a jornada mundial Da juventude É sabido Que a cruz Da jornada mundial Acompanhada do ícone De Nossa Senhora Estarão em Belém No ano que vem 20 de outubro Um sábado Depois do sírio Na Romaria Da juventude E é claro A sua pergunta É muito importante Porque No correr Desse tempo Serão divulgados Os locais Formas de inscrição E tudo isso Para que As pessoas Informando-se bem Possam participar Da jornada Mundial da juventude Que acontecerá No Rio de Janeiro De 23 a 28 de julho De 2013 Regina Regina Cans Faz a próxima pergunta É Dom Alberto Quantas famílias Arquidiocese Pretende Atingir com o projeto Belém Casa do Pão Obrigado Dona Regina Para a sua pergunta Dia 17 É o dia Da distribuição Destas cestas básicas A meta Geral Ela está em torno De 29 mil Cestas básicas Esperamos até superar Mas a meta Estabelecida Com as informações Das paróquias Chega A 29 mil Cestas básicas Graças a Deus Espero que possamos Superar E que nos anos Seguintes Esta ideia Cresça cada vez mais Última pergunta Valentim Júnior Dom Alberto Como o senhor vê O uso dos dons carismáticos Dentro dos grupos De orações Qual a sua orientação Para o uso Da mesma Muito obrigado Valentim Pela sua pergunta São Paulo Descreve Uma série De dons Fala do dom Da profecia Fala do dom Da oração Em línguas O dom de falar Em línguas O dom da cura E daí por diante Tem uma série De dons Que são elencados Pelo apóstolo São Paulo Depois ele fala No capítulo 13 Da carta Aos coríntios Que o mais importante De todos os dons É a caridade O exercício Dos dons carismáticos É valorizado A constituição Sobre a igreja Do concílio Vaticano II Lumen Gentium Diz que Os dons Do Espírito Santo Dos mais extraordinários Até os mais simples Eles são reconhecidos São valorizados São importantes Na vida da igreja E eles serão exercitados Também Segundo o dom recebido Segundo o presente Que Deus dá Como também Segundo os ambientes Porque Eles não se restringem A renovação carismática Católica Mas O Senhor Distribuiu seus dons Como lhe apraz A bênção Que dou Para todos É para o final De semana Para a vida Da igreja E a vida De todas as famílias Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém 无�로 Diab Trevor Amém Even